Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo do canal, o batalhão do tanque aí pra vocês, vocês pediram muito esse vídeo aí, pediram muito mesmo que a gente reagiu a Johnny e Fael e agora vamos trazer pra vocês Vem com a tropa do Lelé, o Johnny vs Fael, desafio do tanque, edição 551 RJ Beleza? Então vamos pro vídeo Então se liga no papo bolado, eu falei que você era a pleba da zona sul, eu me confundi, calma, esqueci muito bem quem era tu, mas calma prestar atenção, que o Fael rima da norte a sul Menobão quer falar um bagulho pra você, vai tomar no cu Oi Menobão, tá pensando com esse alemão? Sabe que eu chego tranquilo, agora estoura o champanhe, ei Menobão, quem que nós vai comer da família dele? Ei, já bebeu Começou Tem uma rima ainda Fica tranquilo, Fael Rima até Mr. Dan E se sua mãe não quiser, fala pra ele, Maria, quem vai rodar? Sua irmã Então presta atenção Que eu vi lá do Catarina Cê come minha irmã e minha mãe Quem nós vai comer? Sua prima Ei, na plateia Ai, eu tô amando Tem mais uma, tem mais uma Tiana, descobri que tu é adotado A casa não cai Quem saiu pra comprar cigarro? Seu pai Descobri que eu sou adotado Meu Deus do céu Eu tô amando a interação Tô amando O Fael quer vir me gastar Esse bagulho do camelô Como é que você descobri que eu sou adotado A sua irmã que te falou Tô ligado, parceiro Vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu Esse é o Fael, pra quem que ele tá dando o cozinho Samuel Eu Ei, ei Vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu Pra quem Johnny vai dar o co? Claro que é pro Neu Meu Deus Engraçado Assim que deixaram seu coa largado Vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu Vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu Faz barulho aí, quem come é a vizinha do Fael Meu Deus Sua vizinha é mó safada Foi lá em casa e pediu leitinho Aí o filho nasceu meio moreno, meio prato, meio branco E ele é filho de Cadinho Ele é filho de Cadinho? Mentira que ele não é filho de Cadinho Porque ele é seu amiguinho Você falou que ele é Cadinho de um Cadinho de outro Falou que ela bebe leite Você é tão farto A sua prima que é gata Anda de quatro, abando leite e bebe rabo Abando leite e não vai discutir Abando rabo, ele te confundiu Ele ganhou aqui Ele que abando leite na sua boca Eu tô ligado com ele Meu Deus do céu Meu Deus Bagulho na infinita Foi tipo um extrazinho Depois do Volta pra casa pra geral Tô ligado Boa volta pra casa pra todo mundo Valeu rapaziada, eu fiquei com Deus Mano do céu, que baixaria E foi um extrazinho na batalha Foi um extra, foi um desafio né Entendi, entendi Ih, quem ganhou? O que tu acha? Ah mano, foi tão bom Foi um dia que ganhou Foi Muito bom É por isso que vocês pediram né A gente reagiu aí Você gosta de uma coisinha Você gosta Deixa aí pra achar o like aí Se inscreve no canal que é muito importante Tamo junto É nóis e fui Tchau